Ei, ei, copo Jovem Aldin Esse Aldin sempre taca meu mano eficiente Mas olha só meu mano que eu faço meu repente atrás E na moral tu diz que é eficiente Calma, bota o D na frente Porque você é deficiente Você tá ligado que parceiro se fudou Impressionado, primeiro tempo Começo, manhã comeu Mas caralho, não entendi Tá ligado que parceiro eu sempre boto nesse cli E na moral eu digo qual é Minha ideia é reta, tua ideia é mais torta Do que o teu boné Tu é o Serginho Malandro, não tô entendendo Você tá ligado que parceiro eu chego aqui desenvolvendo Tu é o Serginho Malandro Como é que é? Rode o chinelo dos homens e não fala Gugu, iê, iê, iê Eu não é maluco, calma aí meu mano Você tá ligado que eu consigo eu tô acabando E papo reto na moral, olha tua sobrancelha Eu falo o que eu quiser, eu falo o que me der na telha E ninguém me eu sei se espelha Você tá ligado, tua sobrancelha Mas foi que perela, duvido assim você como uma fedelha E aí Caralho Mas caralho Tu é Serginho Malandro, eu vou falar pra tu Serginho Malandro que o meu, sua ex ainda falou E aí é, bujú Salsinho, bujú Você tem que comer ambu É o dia deficiente, agora vai tomar no cu É o que eu faço Quem tá ensaiando barato Você é o meu compasso, mano É cada traço Aí, você vem do coleto do Lebron Bagulho é diferente, meu parceiro Eu faço uma composição Pesado E você vem da Angola Parceiro Pesado, tô com o caminhão Mas seu bem, cê quebra a mola Aí Só pra você ver Serão da cidadinha Brincando em ser o SEC Aí meu mano É sempre fácil Esse marinho gigante Banca só é fácil Aí É pra platéia Competição é desde a 1, padrão contra a Mariléia Aí Aquele é só caralho Pagulho é diferente Que um marizigão Dente de alho Aí parceiro É só botar com o coentro Pagulho é diferente Com a posição do argumento Uhul Tá muito chapa Meu nó tá tropado, neguei Tá ruim Meu nó tá mal Caraca, meu Deus Meu Deus Você tá chapa, não É o menor É o menor Caralho Coé, John Como é que eu vou te gastar Você com esse sorriso Faz coispeio da zebra Do Madagascar Ai, esse é surto I like move, move Eu me remexo muito Puxa 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 ressuscitou, ressuscitou, direito de resposta do João, direito de resposta do João, olha e deixei um segundo, ai, 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 ai É o Dimi, é o Dimi no sapatinho eu sou o Jão Vou tirar o meu tatuante, o coteiro é geral Fica ligado o que vai ser aí A improvisação, aí não, o improvisado A deusa desse cara é igual meu saco é a espada Fica ligado, me bota meu bolha, tá ligado que é o aliado Pereta do meu plano, me vou dizer pra é Ataria mesmo, coletei o teu bolha Fica ligado, fico ligado Fica fudido Fica a opinião Essa foi complicada, rapaziada Mas a gente tem que pedir o varulho A gente tem que pedir o varulho Para você morar para o campeão Rapaziada, vamos tentar Pôr em tocar no oponente, tá? Porra, não precisa mais de bonita que o que eu quero Mão para o outro, muito barulho para a El Di Mão para o outro, muito barulho para a El Di Mão para o outro, muito barulho para o Di Mão para o outro, muito barulho para o terceiro round O Di Di John terminou? Só vai se por aqui Eu represento o gueto Eu não tô entendendo nada A minha cara é pico preto Aí você para Ficou 24 horas do dia e tacou a tiara no sol Para de palhaçada Primeira vez que eu vejo o emite com o peitinho de empada Você quer tirar o meu boné Que eu tô com o eu de emicicão Mas tu paga de zé mané Aí compra essa empada Sabe o que vim dentro? Te vendo R$2,50 Vem com pica de jumento Aí você tá ligado que parceira que te ausento Te gasto nesse pão porque você não tem talento Aí minha rima é segunda de segunda Fica de jumento Aqui guarda na bunda Parceiro Tá ligado? Minha rima é profunda Se é pica de jumento Armazém é a sua bunda Para de falar de armazém Tá ligado? Eu não sei style Nem mano Eu sou o trem Eu sou feio Mas tu é feio demais Porra, até mais feio do que o que no chinude é dos quais Aí eu sou chocalice É mais feio que o El No dia das crianças Dando presente sozinho Aí meu mano Um papo El só Tu é mais feio que o El É assim eu tava traficante pra comprar porra Aí meu mano Pega a visão não vou ter dó Tá ligado que parceiro Tu que cheira muito porra Eficiente no começo até o fim Eu sonho disso É mais feio que é o mirante no Natal Aguardando o pão velhinho Amém não esquece aqui gritando igual emocionado Rapaziada vamos as considerações Mão pro alto, muito barulho para MC John Mão pro alto, muito barulho para Eldin Confirmado, mão pro alto, barulho Eldin Mão pro alto, barulho John Eldin para a semifinal Tchau Tchau Tchau